E aí pessoal, esse vídeo é sobre o pouso no aeroporto internacional Salgado Filho em Porto Alegre. Conforme os vídeos anteriores, na verdade eu estava querendo ir mesmo para o Uruguai, mas as passagens aéreas na época que foi, estavam bem mais caras e de ônibus seria muito demorado e cansativo, pois de São Paulo até Montevidéu iria dar em torno de 26 a 30 horas de ônibus. Então, optei por realizar uma boa parte do trajeto de avião, que sairia bem mais barato, por ser um voo nacional. E o restante seguiria de ônibus, ou seja, de Porto Alegre a Montevidéu, que é a capital do Uruguai. Outro detalhe é que a imigração via ônibus ou via terrestre seria bem mais tranquila, sem tantas exigências como período de estadia, reserva de hotel, endereço, etc. É isso. Continue acompanhando os próximos episódios, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Música Para otimizar seu tempo, pedimos aos passageiros que continuarão em nosso voo conosco e permaneçam... Música Obrigada por voar com a LATAM, membro da Atenção One World. Pedimos que permaneçam sentados até que o avião pare completamente e o sinal de afidelado cíntico se apague. Lembre-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores. As bagagens podem ter se movimentadas durante o voo. Ao sair do avião, certifique-se de levar todos os seus pertences de mão. A partir deste momento, vocês podem utilizar seus equipamentos eletrônicos normalmente. Aproveitem este voo para acumular pontos e utilizar todos os seus benefícios para voar mais com o nosso programa LATAM Fidelidade. Esperamos recebê-los a bordo em uma próxima viagem para que juntos... Música Música